E agora vai ter que subir lá pra cima, porque eu vi que tinha uma roleta, entendeu? Olha lá, virou um noobzinho aí, ó. É hora de descer, é hora de descer até acabar. Uou, tá descendo rápido demais. Eu vou dar de medo. Vai dançar, vai pra dominar. É, eu acho que tem uma parte assim, ó. Tá certo, tá? Tá, pega o dinheiro. Ai, pera, calma, olha essa aí. Peraí, gente. Pronto. E olha ali o meu botãozinho ali pra vocês verem, ó. Tá vindo ali, ó. Os botãozinhos estão aí, bem bonito. E agora quem já faz aqui é o outro som, tá vendo? Tá perrado. Vamos subir lá. Ih, agora tá, eu não tô. Tô clicando no mouse, tá? Eu só tô lá no... Vendo computadorzinha, ó. Ah, tá dor não, porque... É aqui que eu tô fazendo. E deixa um like, inscreve no canal. O que você tá falando, tá? Ai, meu Deus do céu, gente. Começa. Deixa um like. E ainda tá no comecinho do vídeo. É, mas eu tenho uma chave. Uma chave... Ou uma cor. Ela é mesmo assim, essa cor. Ah, o zumbi ali tá quase pegando. Ele tá quase pegando. E aí, agora... E agora... Você... Tá indo lá pra cima, porque agora... Você não vai ver? É agora. Por que eu tô indo pro... Seiscentos e cinquenta, seiscentos e sessenta? Ah, porque eu cliquei em alguma coisa ali. Não, não tem jeito. Ai, 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 ai. Pulei até pra trás, assim. Aí, vocês vão abrir o clima ali, ó. E agora... Vocês vão ver o estrago. Gente, eu não sei o que eu vou embora. E então, você pode ir lá embaixo. Por favor, deixa um like. A Lelinha, agora... Agora! Vai dar um pulinho, ó. Vai dar um pulinho. Ah, chegou o levador. Parece que tá da beijo. Olha aí. Meu do céu. Peguei cinco milhões de coisas, né? Meu Deus, ó. Se um like, inscreve no canal e pode colocar o violão, olha. Pipoca de violão. Ah, tá, tá, tá. É mesmo. Tá assim, né? Do outro lado. Pra baixo. Pera aí, vai. Pra baixo deu. Pra cima. Pra baixo. Um. E é agora que você vai ver. Se que você vai ver... Sabe, ó. Peguei uma chave linda, gente. Olha lá. Ah, vai ver ganhando. Vai gerando, gente. E deixa o like, que ainda tá no começo do vídeo. Ah, de novo. Tá no começo de vídeo. Vocês viram? Ali, eu vou pegar... Ah, eu não peguei o dinheiro, gente. Eu queria pegar o dinheiro. Uma espada, uma escarrolinha, uma espada e uma arminha. Uma arminha de velocidade. Subirinho. Onde eu vou pincar? Ali, ali. O menino cê sabe que é onda. Eu vou subir, vou subir. Só que isso aí é um elevador, tá? Ele tá subindo de verdade. O que que agora eu faço? Tô caindo, caindo. Ah, agora eu já tô lá em cima. Deixa eu ver na hora. E agora vocês vão ver. Já acaba meu dinheiro. Meu Deus do céu. Por que tá acabando toda hora, gente? Tá vendo? Tá abaixando, ó. Tá abaixando a trilha. Tá abaixando... Ai, velho, é que eu não tô na frente. Vai abaixando, vai pra... Vai abaixando. Vai abaixando. Tá abaixando, velho. Ih, só tô lá soprando, filhinho. O que que você vai ver? Dobro jump. Double jump. Dez vezes mais. Foge, meu clone. Ah, ah. Pirapora. E a tapirapora, gente. Pirapora do céu. Pirapora do céu. O que que eu vou comprar pra mim em meio daquela dourada festa? Ah, eu quero comprar quarenta azul. Sabe por quê? Porque tem uma saia rasgada. E eu tô na altura no meu prédio. E eu tô na altura do meu prédio. Porcaria o negócio. Subi com ele, ó. Agora vocês vão ver o que que é um bicho. Quer ver o que é um bicho? É um bicho. É um bicho, meu filho. Meu pai. Quer ver? Tem alguma coisa errada ali? O que é aquilo de medida? O que é aquilo de medida? Menos bicho. Menos bicho. Ô, gente. O que que você tá fazendo? Ah, aqui, ó. Faz um pininho. É, uns assopros. Deixa eu ver se dá. E é agora. Desce. Opa. Até que tá bacana, hein. Falei. Tem uma serrada. E é hora. Tchau. É a hora de acabar. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Vai. Escreve no canal. Vira. Vira. Pode jogar de lado. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Vai.